Você me deixa na loucura, sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatural, o mensal é fácil terminar Esfriar a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda aonde, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz Do seu alô, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem Manda aonde, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz Do seu alô, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Você me deixa na loucura, sem ter como te localizar Dessa vez você foi imatural, o mensal é fácil terminar Esfriar a cabeça, cuidado com a rua Se eu te machuquei, tenta me perdoar Tenta me perdoar Manda aonde, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu alô, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem Manda aonde, deixa eu ver se tem saudade do seu tom de voz No seu alô, dá pra saber se ainda pensa em nós Se o problema for amor, pode voltar, que ainda tem Você só sai da minha vida se eu for também Avalor dance, existir boa Manda aonde, deixa eu ver se eu for também Manda aonde, deixa eu ver se eu for também Obrigado.